Bom dia a todos. É um privilégio saudar aos participantes do seminário em comemoração aos 20 anos de criação da Comissão de Ética da Anvisa, que tem como tema de 2002 a 2022 a ética em novos contextos e valores permanentes. Desde o começo deste mês de maio, em que é comemorado o Dia Nacional da Ética, a Céanvisa vem realizando ações de promoção da ética, divulgação de temas e campanhas informativas, a fim de mobilizar o nosso conjunto de agentes públicos à reflexão e à prática de condutas éticas no nosso cotidiano. A Anvisa foi pioneira dentre as agências reguladoras, tendo instituído sua Comissão de Ética em 15 de maio de 2002, como sinal de seu compromisso de promover a conduta ética de seus agentes públicos. São 20 anos de intensas contribuições à formação dos servidores e colaboradores e, consequentemente, ao fortalecimento da imagem institucional da Anvisa. 20 anos atuando como uma instância fundamental para orientar os agentes públicos quanto à melhor conduta no exercício de suas atribuições. Posso afirmar que a respeitabilidade desta agência nacional, ainda mais evidenciada nas recentes crises, expressa no aspecto técnico de suas decisões, firmeza na defesa de sua autonomia e resiliência ante a pressões externas de toda sorte, bem como de um de seus propulsores à atuação da Céanvisa. Os valores éticos defendidos e difundidos nesta agência por meio do trabalho da Céanvisa permanecem os mesmos, a integridade, a moralidade, a probidade, a urbanidade, a impessoalidade, a eficiência e tantos outros princípios e valores que seguem sendo o norte da atuação da Anvisa e da conduta de seus agentes públicos. Nesse sentido, é importante que o presente momento de comemoração seja aproveitado também para a reflexão e o aprendizado sobre como melhorar, adequar as nossas atividades e relações no trabalho, que estão sempre em transformação aos valores éticos que são perentes. Gostaria de agradecer a honrada presença do presidente da Comissão de Ética Pública, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega e a todos os que participarão deste evento. Agradeço ainda ao apoio da CEP, da CGU e do Instituto IRPC Brasil. Finalizo parabenizando a Céanvisa pelos seus 20 anos e a cada servidor que contribuiu direta ou indiretamente com o desenvolvimento dos seus trabalhos. Aproveito para reafirmar o apoio restrito e permanente por parte desta gestão ao nobre e imprescindível trabalho realizado por essa comissão. A todos, um bom evento.